Galera, beleza? Nesse vídeo vamos fazer aqui a contratação do Tony Cross e o melhor treino e melhor ficha pra ele, beleza galera? Lembrando que o Tony Cross tá custando 250 moedas pra quem nunca contratou. Nessa conta aqui, galera, que eu vou contratar o Tony Cross, nunca contratei, nunca comprei nenhum passe de partida. Então ele tá custando 250 moedas. Mas pra quem já comprou, ele vai custar 500 moedas, beleza galera? Compramos ali o passe, galera, do Tony Cross. Agora a gente vai fazer aí o melhor treino e a melhor ficha para o menino Tony Cross. Tá valendo a pena demais, galera, até por 500 moedas, né? Pra quem tem o desejo de ter o Tony Cross, gosta do futebol dele, principalmente na vida real. E aí está, galera, a melhor ficha do Tony Cross. Na minha opinião, essa daqui, ó. 12 no passe, 8 no drible, 4 na destreza, 8 em força nas pernas e 4 na defesa, beleza? Vamos lá, vamos upar ele aqui e ver no time como é que fica aí o Tony Cross. Tony Cross, de meio atacante, ele pega 97, como vocês podem ver. E de MLG também pega 97. Joga nas duas posições aí, sem perder overall o Tony Cross. E pra utilizar de meio atacante, é top demais. Como vocês podem ver, galera, o Tony Cross, 1,83m, 33 anos, estilo de jogo orquestrador. Joga de volante MLG, meio atacante, sem perder overall. Ficou com controle de bola, 9,4m, drible, 8,3m, condição firme, 8,5m, passe rasteiro, 97m, passe alto, 98m, curva 80m, como vocês podem ver. Velocidade, 7,3m, aceleração, 7,4m, força do chute, 90m, ali resistência, 82m, forma física estável, perfeito. Nas suas habilidades, efeito de longe, chute, ascendente, precisão de distância, chute de primeira, passe de primeira, passe de profundidade, passe na medida, cruzamento preciso, passe aero baixo, interceptação. É completo, galera, o Tony Cross. Você pode colocar um toque duplo, 360, habilidade de drible pra ele melhorar ainda mais, né, galera? Tá aí o treinão do Tony Cross, beleza? Vou deixar aqui pra vocês verem, pra vocês terem noção aqui. Vamos ver quem progresso, né? Aí está o treinão do Tony Cross. 12 no passe, 8 no drible, 4 na destreza, 8 em força nas pernas e 4 na defesa, beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui!